Olá pessoal, nossa aula de hoje, a gente vai falar sobre múltiplos e divisores, divisores e múltiplos, e sobre critérios de divisibilidade. Na semana passada eu deixei para vocês uma sequência de exercícios, deixei uma aula da professora Ângela, que é uma colega minha de São Paulo, que tem o canal de aulas e tem cedido para todos os professores que têm dificuldade, às vezes, de gravar, e hoje eu mesmo vou explicar para vocês. Tá certo? A gente vai estar usando uma plataforma nova para editar os vídeos, de modo que eu possa ter esse contato visual com vocês, e vocês comigo, que estão assistindo a minha explicação. Então vamos lá. Múltiplos e divisores. Vamos começar, então, definindo o que é divisor. A gente vai lembrar lá do quinto ano, lá do quarto ano, quando a professora explicou para vocês divisão. E quando eu expliquei, no semestre passado, antes da gente entrar na pandemia, as operações a gente relembrou, adição, subtração, multiplicação e divisão, antes de entrar na potência e na raiz. Então agora a gente vai ver aqui o que são divisores. Divisor de um número natural são todos os números naturais que dividirem tal número. Ou seja, eu tenho um exemplo aqui, 80 dividido por 5. Vocês viram aí que eu tenho, então, eu não vou nem usar o cursor, eu vou estar falando e vocês vão prestar atenção na tela. 80, eu chamo 80 de quê? De dividendo. E o 5 eu chamo de divisor. Esse 5, tá certo? E aí eu não queria usar o cursor, mas eu vou tentar utilizar aqui para facilitar para vocês. O cursorzinho aqui rodando em volta do 5. Esse 5 é o que é chamado de divisor. O númerozinho que vai dentro da chave. Isso mesmo, pessoal. Então, esse númerozinho que vai na chave de divisão, eu chamo ele de divisor. Então, ele é o número pelo qual eu posso dividir o meu dividendo. Então, isso é o que eu chamo de divisor. E para eu dizer que o número é divisor de outro, a divisão tem que ser como essa aqui. Tem que ser uma divisão exata. Não pode sobrar resto. O resto tem que ser zero, tá certo? Então, e o meu coeficiente de 16 aqui, tá certo? Que é o resultado da divisão. Mas para ser o 5, se eu divisor, se eu colocasse aqui 80 dividido por 4, no muito que dá para dividir aqui, era por... Ia dar o quê? Ia dar 2, né? 2 vezes 4, 8, 0, que ia dar 20. Então, daria certo. Mas se eu colocasse aqui 80 dividido por 3, 80 dividido por 3, ia sobrar aqui, acho que 2, né? Porque não ia ter como você fazer. Mesmo que você colocasse uma vírgula ali, acrescentasse o zero, ia sobrar resto de alguma maneira, né? Então, 2 vezes 3, 6. Para 8, sobra 2, né? Então, ia dar uma divisão inexata. Então, o 3 não é divisor de 80, mas o 5 não. O 5 já, ó, deu 16 e não sobrou nada de resto. Então, isso é de ser divisor de um número. Quando a divisão de dois números e não sobra resto. Vamos seguir aqui, então? Os critérios de divisibilidade. Então, vai lá, ó. Critérios são regras ou práticas. Regras práticas. Macetes, ó, aquela matelhinha ali, ó, pra você fixar, entender e olhar, só olhar o número e falar. Esse número é divisível por esse, sem precisar fazer continha. Isso não é legal? Olha só. Eu falar assim, 4 é dividido por 2 e pronto. 4 é um número que é divisível por 2. 4 dividido por 2 dá 2. Acabou. Só de olhar o número eu já sei que dá pra dividir e não precisa discutir. Quando que o número natural, com exceção, qualquer número natural, digo, qualquer número natural, com exceção do zero, tem por divisor o número 1. Então, você, o 1, dá pra dividir por qualquer número. Então, 5 dividido por 1, 3 dividido por 1, 4 dividido por 1, 1997 dividido por 1. O 1 é divisor de todo número. E o último divisor do número é o próprio número. Então, 1,997 dividido por 1, 1997, que vai dar 1. Pronto. Fechou. Terminou o assunto. Vamos entrar nessas regrinhas agora. Divisibilidade por 2, pessoal. Quando é que eu sei que um número é divisível por 2? Olha só. Todo número natural, ou um número natural, será divisível por 2 quando ele for par. Ou seja, quando ele terminar em 0, 2, 4, 6 e 8. Então, olha, pra entender melhor, olha o exemplo aí. 9.734. Terminou em quê? 4. Então, é divisível por 2. 2.867. Terminou em quê? Terminou em 7. Não é divisível por 2. Ah, como assim, professor? 7 é par? 7 não é par. Então, não é divisível por 2. Pronto, não tem que discutir. Se você tentar dividir 2.867 por 2, você até vai dividir, mas não vai dar divisão exata. Ou seja, não tem como dividir partes iguais. Alguém vai ficar com uma quantidade a mais. Se for, por exemplo, 2.867 balinhas dividido pra mim e pra você, eu vou ficar com uma balinha a mais que você. E aí? Você gosta dessa ideia? Divisão exata é que os dois fiquem com a mesma quantidade. Então, 2.867 não dá pra dividir por 2. 1.420 terminou em 0. Pronto. Divisível por 2. Divisibilidade por 3. Então, vamos lá. Vamos tentar usar o cursor aqui pra vocês acompanharem. Olha, a setinha vai passando aí na tela. Ó, 1.437 é divisível por 3. Todo número natural será divisível por 3 quando a soma dos seus algarismos for divisível por 3. Soma dos algarismos, professor. A gente não tá falando de divisão? Sim, gente. Soma dos algarismos. Lembra que eu falei pra vocês lá no primeiro bimestre, antes da gente entrar na pandemia, a gente explicou valor absoluto e valor relativo. Valor absoluto é quanto o número vale? Então, 1 mais 4 mais 3 mais 7. Você vai pegar aqui, ó. 1.487, você vai somar. 1 mais 4, 5. 5 mais 3, 8. 8 mais 7, 15. 15 dá pra dividir por 3, não dá? Então, 15 dividido por 3 é 5. Então, 1.437 é divisível por 3. Agora aqui, 29. 2 mais 9 é 11. 11 não dá pra dividir por 3, vai sobrar resto. Então, 29 também não é divisível por 3. Entenderam? É só você olhar com atenção a soma dos valores absolutos do número. Se a soma dos números do algarismo der um número divisível por 3, esse número, então, também é divisível por 3. Divisibilidade por 4. Um número natural será divisível por 4 quando terminar em dois zeros ou os dois últimos algarismos forem divisíveis por 4. Como assim, professor? 2008, vamos pegar aqui, ó. Os dois últimos números de 2008 é quem? 0 e 8. 0 e 8 dá pra dividir por 4? Não, não dá. 4 dividido por 4 dá 2. 8 dividido por 4 dá quanto? 4 dividido por 4 dá 1, né? Desculpa aí, ó. A fala do professor aqui, ó. Então, a gente vai falando e a hora que a gente começa a confundir. Vamos lá? 8 dividido por 4 dá 2. Então, 2008 dá pra dividir por 4. 600 terminou em quantos zeros? 2 zeros, ó. Terminou em 0, 0. Então, 600 é dividido por 4. 427 terminou em que, ó? Terminou em 27. Então, não dá pra dividir por 4. Se fosse 424, 24 divide por 4. Aí daria, mas não, ó. 27 não divide por 4. Então, 427 também não divide. Divisibilidade por 5. Muito simples, ó. Qualquer número natural ou um número natural que for divisível por 5, ele precisa terminar em que? 0 ou 5. 7.805 terminou em 5. 6.290 terminou em 0. 1.342 terminou em 2. Não é divisível por 5. Não tem o que discutir. Pronto. Regra é regra. Divisibilidade por 6. Se o número for divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Vamos ver? 7.314, pessoal. Olha só. Terminou em 4. Já sei que é divisível por 2. Vamos somar aqui, ó. 7 mais 3, 10. Com mais 1, 11. Com mais 4, 15. 15 divide por 3. Então, 7.314 é divisível por 3. Então, se é divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo, dá para dividir por 6. Agora, vamos ver aqui, ó. 2.449. 2 mais 4, 6. Mais 9, 15. 15 dá para dividir por 3. Mas dá para dividir por 2? Olha aqui. Terminou em quê? Terminou em 9, não foi? Então, se terminou em 9, não é par. Então, não divide por 2. Então, 249 só divide por 3. Não divide por 2. E logo, não divide por 6. Divisibilidade por 8. Lembra da regra do 4? Tinha que terminar em 2 zeros. Ou os dois últimos números são divisíveis por 4? A do 8 é parecida, ó. Os três últimos dígitos formaram um número divisível por 8. Ou terminar em 3 zeros. Né? Se terminar em 3 zeros, beleza. Dá para dividir por 8. Se não, olha aqui. 5.184. O que eu fiz aqui, ó? 184, que eu termino o número, ó. Dividir por 8. Deu quanto? Deu 23. Então, 5.184 é divisível por 8. Pronto. Fechou. Essa é a regrinha. Os três últimos números. Divide por 8. Dividiu. Então, pronto. O 5.184 é divisível por 8. Divisibilidade por 9. Parecida com a regrinha do 3. Vamos ver? O raciocínio volta lá na soma dos valores absolutos. Eu vou pegar aqui 4.635. Vou somar os valores absolutos. Olha só. 4 mais 6, mais 3, mais 5. 4 mais 3 é 10. 10 mais 3 é 13. 13 mais 5, 18. 18 dá para dividir por 9. Que deu 2. Então, 4.685 é divisível por 9. Fechou? Vamos para a próxima. A mais difícil de todas, pessoal. Divisibilidade por 10. Todo número que termina em 0 é divisível por 10. Terminou em 0, dividiu por 10. Fechou? Múltiplo de um número. Já mudei o assunto. Agora já não é mais divisor. Olha lá. Quando é que eu sei que um número é múltiplo de outro? Se eu tenho dois números A e B multiplicados entre si, pessoal. Então, olha só. A vezes B. O produto dessa multiplicação, eu vou chamar ele de quê? De múltiplo desses números. Por exemplo, 120 é múltiplo de 30, porque 30 vezes 4 é igual a 120. E 120 também é múltiplo de 4. Por quê? 120 é resultado de 30 vezes 4. Então, ser múltiplo é ser resultado de uma multiplicação. Ok? Então, é isso, pessoal. Muito obrigado por terem prestado atenção, por terem acompanhado, assistido essa videoaula. É a forma que nós temos agora. Vocês precisam realmente organizar, atualizar o seu navegador, para que você possa abrir o YouTube no seu celular ou no computador na sua casa. Certo? Se você não tem internet, não preocupa. Na hora que o seu pacote renovar, você abre o link e assiste. Aí abre o link da aula, da atividade e responde. Porque eu vou continuar mandando as atividades no formulário eletrônico. Então, eu vi que foi prático. Todo mundo, a maioria conseguiu fazer. Eu tive poucos alunos que não fizeram. Então, eu vou continuar mandando o link das atividades online. Não precisa mandar foto para mim. Tá bom? Então, não se esqueça. Se inscreve no canal. Ativa o sininho, porque o professor agora virou blogueiro, né? Então, a maneira. Quando você ativa o sininho, vai chegar para você a notícia. Olha, o professor Farinha colocou aula nova no canal. Vamos lá assistir. Até a próxima quarta-feira. Tá certo?